Olha que cara chato, velho, cê é louco. Derrumei. Derrubou? Eu subi. Ah, eles estão de dois. Tô ouvindo o cara revivendo agora. Nossa! Tem duas! Tem duas minas! Ah, vai jogar um helicóptero nele? Oh! Isso foi muito lindo, cara! Cura localizada! Nossa! Mas mori, mano! Eu nunca vi isso, cara! Que porra foi essa? Ai, sumiu! Fica olhando pra ela, soldado, vem cá pra você ver, ó... Fica olhando, fica olhando. Essa é a Nersey não é, bicho? Meu Deus do céu, Berg... Meu Deus do céu! O cara terminou de lá. Bora! Deitei lá alguém! Bora! Já chega amassando já! Ah! Ah, já peguei aquilo já, pô! Aham! Ah, eu quero, né? Quem disse que a torreta não tem utilidade, rapaz! Meu Deus, meiei um cara ali! Cê é louco, meu parceiro! Vou pra cima! Ah, boa, boa! Tirei o colete dele, soldado! Boa! Esse aí foi direto? Foi, fui direto! Ó o Fantasma! É o Hulk! Caralho, eu errei! Que boa foi essa, velho! Ali, ali, ali! Ó, ele com a... Just die, motherfucker! E aí? Sai fora já! Como é que eu saio? Ah, ele sai pela frente, mano! Olha isso, soldado! Eu criei um design pro ambiente, pô! Aí, ó! É o galpão caminhão, velho! É o galpão caminhão, velho! Olha isso! É o galpão caminhão, velho! Cê é o galpão! Vai! 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 oi moleque, levantou e ganhou o fano detei esse, o outro passou pra lá isso, isso ta aqui, ta aqui, ta aqui ai não pegou nenhuma bala dropou, dropou sei colete azul deixa eu descer o pau nele, vou descer o pau nele não, eu vou executar aaa, eu queria executar com meu doguinho porra derrubei, batei aqui na faca na peixeira boa, sem munição ta na peixeira mano mano do céu a minha tela ta preta olha esse bug ta preta a tela dele eu não sei nem onde você ta fodeu velho oh se eu ficar com o mapa aberto desbuga mas na hora que eu fecho ele buga de novo mas ai complica a minha situação treitei um finalizei olha o zumbi, ajudei o fuso os cara já tava com o kit deles e seu companheiro virou um zumbi não acho que não valeu fuso vai escar nas minhas costas aqui fuso meu deus do céu fuso é o zumbi morre diabo zumbi da muita grana isso é louco o bicho passou pela vida olha o pulou aqui o zumbi ali olha o seu da casa deita ai o zumbi o zumbi volta aqui tem mais tem mais tem mais pode reviver vou reviver o zumbi boa boa meu deus muito frenete esse bagulho capitão aqui joguei mina ai pô ali em cima tem talhadinho zumbi ah não não da pra recarregar não fodeu fodeu o zumbi nossa mais um mais um vai usando vai usando vai usando vai usando eu uso eles tão aqui na frente aqui ó deita ai boa agora é só zumbi tem um cara ali tem um cara ali na frente é o ultimo boa ae caralho que foda 18 kills meu deus nas costas um zumbi ae cara ae cara ae cara é fera é cê moda é muita foda cara cê é louco ae cara ae cara ae cara Transcrição e Legendas Pedro Negri